Oi galerinha, João Paulo aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o assunto do vídeo vai ser lápis artesan profissional. É bom mesmo? Então galerinha, hoje vai ser uma super collab, beleza? O tema da collab é os protagonistas, beleza? No caso, eu fiquei com o anime Attack on Titan ou Attack on Titan com o personagem Eren, beleza? Não se esqueça de visitar todos os participantes, beleza? Dessa super collab. Primeiro link na descrição. Não perca porque tá insano de verdade, beleza? Então, vamos deixar de enrolação e roda a roleta! Então galerinha, eu tinha comprado essa caixa de lápis de cores profissionais da artesan, só que eu ainda não tinha feito um review aqui no canal e eu também ainda não tinha testado, beleza? Esse super lápis. Esses lápis são 72 cores, beleza? Dentro dessa caixa de prático vem 3 bandejas de lápis de cores. Eu só senti que nessas bandejas você tem que ter um pouco de cuidado porque elas são um pouco frágil, sabe? Mas isso não quer dizer um problema. É só você ter cuidado com seus materiais que não vai houver um problema, beleza? Eu achei um ponto positivo nesses lápis que são... Em cada lápis vem o nome da cor, sabe? Então é um ponto muito positivo. E também vem a numeração, galerinha, dos lápis. E também na caixa, na tampa, vem aqui indicando todas as cores dos lápis, sabe? Eu acho isso incrível, de verdade. E também a pegada desse lápis é muito top. Eu peguei esse lápis aqui da Fabio Castel, profissional, que são os Polycomos. Eu peguei aqui pra fazer uma comparação aqui pra vocês, que os lápis são muito similar, sabe? A pegada é a mesma pegada do lápis da Fabio, sabe? É top demais, galerinha, de verdade. Então, não teve esboço do desenho, porque hoje o assunto do vídeo eu quis trazer pra vocês sobre esses lápis. E eu passar o máximo do que eu achei, sabe? Pra vocês. E pra vocês ficarem por dentro desses super lápis, que são incríveis, de verdade. Sabe? Então, sobre os lápis. Então, a mistura desses lápis, eles misturam muito fácil na folha. De verdade, você que sabe trabalhar com muitas camadas de lápis. Então, esse lápis é essencial, de verdade. Porque eles misturam, é muito fácil, beleza? Não se esqueça também de se inscrever no canal, beleza? Deixa aquele like, compartilha, porque deu muito trabalho pra fazer o vídeo, beleza? E eu agradeço de verdade o apoio de vocês. Então, voltando aqui pros lápis. Então, esses lápis, eles misturam muito fácil. Se você sabe fazer uma mistura de muitos lápis, então é esse lápis mesmo, sabe? Então, galerinha, eu achei que eu ia ter dificuldade com esse lápis, mas na realidade, eu peguei a manha dele muito rápido. Principalmente ali já no início, sabe? Porque eu já manjo um pouco de semirrealista. Eu tô trazendo aqui mais um semirrealista pra vocês, porque eu tô praticando o máximo de semirrealista, porque em breve eu quero trazer um desenho tipo realismo mesmo, sabe? Não um semirrealista. Então, por enquanto, eu tô praticando no semirrealista, sabe? Então, rapaziada, esse lápis, ele é aqui dos Estados Unidos, beleza? Eu tava pesquisando, eu tava em dúvida de onde era esse lápis, mas esse lápis é daqui dos Estados Unidos, beleza? E sobre preços e quantidades, eu vou falar aqui pra vocês. Sobre preço, eu consegui esse lápis por 28,90 dólares, entendeu? Eu fiz mais ou menos em reais, não chegou nem em 200 reais. Eu achei muito barato, por ser um lápis profissional, né? E um lápis com uma pegada muito sinistra, de verdade. E eu encontrei quantidade de, né? Foi a de 72 lápis que eu peguei para mim, mas eu vi de 48, é 120. Talvez, pode ter mais, mas eu não cheguei a ver, beleza? Mas com certeza vai ter. Então, e também, nesse lápis, ele tem a ponta bem resistente, sabe? Eu gostei demais, porque eu acho que quebrou talvez umas três vezes, mas eu acho que também, talvez não seja nenhum ponto negativo. Eu acho que vai depender também da força que você tiver na sua mão, entendeu? Eu recomendo você trabalhar de leve, entendeu? Mas se você tiver aquela pegada um pouco mais forte, pode correr o risco de a ponta quebrar do lápis, sabe? Então, eu acho que, pra mim, talvez não é um ponto negativo. Acho que vai depender muito da força da sua mão, sabe? Claro que tem uns lápis que quebram mesmo à toa, isso é verdade, porque eu já passei por isso. Mas sobre esses lápis, eu gostei muito da resistência da ponta dele, sabe? E aqui, ó, aqui na parte do cabelo, eu fiz traços por traços. Eu passei, sabe? Muito tempo mesmo, né, no cabelo. Passei horas. Eu nem sei a quantidade de horas, mas eu, tipo assim, trabalhei o máximo possível. Na realidade, no cabelo, eu utilizei ali um preto, um cinza, dois tons de marrom, pra poder chegar em uma tonalidade bem agradável, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galerinha, eu vou passar uma técnica aqui pra vocês, beleza? Eu nunca vi alguém fazendo, mas eu tentei, fiz e deu super certo. Eu vou passar aqui pra vocês. Vocês viram passar uma fita azul. O que foi que eu fiz? Eu peguei essa fita, cortei, e nessa parte ali do cabelo, que é ali na parte do vapor, que o personagem tá soltando na parte da boca, eu coloquei ali. Por que eu fiz isso? Pra mim não ter muita dificuldade ali no cabelo, porque eu fiz traço por traço. Então, pra mim não correr o risco de eu passar mais tempo, sabe? E isso me acelerou bastante, porque ali, ó. Eu marquei, né, essa parte ali, ó, e fui fazendo por cima, com lápis, com boleador, sabe? Pra fazer os traços brancos. Então, se você não tem um boleador, eu recomendo você usar uma lapiseira sem ponta. Você pode usar também, é, um, uma caneta sem tinta. No caso, eu não tinha um boleador, eu utilizei um compasso, beleza? E deu super certo. E, é, vocês vejam aqui, ó. Depois só você tirar ali, ó, de boa, entendeu? Não vai prejudicar a folha, é uma técnica pesada, viu? Pra você que vai fazer tipo detalhe, alguma coisa assim com área muito grande, eu recomendo de verdade pra vocês, beleza? É, espero que vocês gostem do vídeo e do review, é, dos lápis, da artesa. Se você tiver alguma dúvida, deixe pra mim nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Fiquem com o vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho